está sentado aqui muitas vezes, você pede a expectativa do que Deus pode fazer, e eu quero trazer a tua expectativa para fora, a Bíblia diz, olha que fantástico, Hebreus 11, 6, aquele que se aproxima de Deus, é necessário, creio que Ele existe, Deus está aqui, você se aproximou, você se arrumou, olha para quem está do teu lado e fala, você está tão bonito hoje, bonito, você fez a sua parte, pegou a tua condução, o seu carro, veio a pé, veio de skate, de bicicleta, mas agora, acredita que Ele está aqui, isso aqui não é uma coisa humana, pode ser só humano, pode ser algo super limitado, para algumas pessoas que passaram por perto de Jesus, Jesus só era homem, Jesus era limitado, Ele só recebe a praia de crianças, Ele come e bebe, mas alguns, eram cegos e deixaram de ser, eram pecadores e deixaram de ser, eram paralíticos e deixaram de ser, eram horríveis e deixaram de ser, e passaram a ser discípulos de Cristo, eu quero orar por isso, fecha teus olhos, Pai, eu vim a tua casa junto com esses amados, nós já te adoramos, te louvamos, nós intercedemos, oramos por milagres, mas nós não estamos cumprindo rituais, como igreja estamos celebrando um culto ao Senhor, e a tua palavra é verdade, o Senhor está aqui, não deixa nenhuma força do inferno, e nenhuma vaidade da minha carne, nem dos meus irmãos, impedir da tua presença gloriosa, de se manifestar nas nossas vidas, Senhor se há algo, que tem me atrapalhado, para que aquilo que é lindo da tua parte, se torne comum, tira isso do nosso meio, a tua palavra diz, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, nessa casa queremos te receber, nós sabemos que precisamos do Senhor, há tantos anos atrás cantávamos uma canção, que dizia que o Senhor está aqui, tão certo como o ar que respiramos, Deus e nós queremos provar da tua presença, nós queremos ouvir os teus conselhos, nós queremos tocar nas tuas vestes, nós queremos mergulhar nas tuas águas, nós queremos sair dos nossos barcos, nós queremos possuir os nossos montes, nós queremos viver a tua santidade e verdade, por isso toda a arma do inimigo contra as nossas vidas, que torna comum que o Senhor santificou, quebrada agora, quebrada na minha vida, na vida do teu povo, que haja um fluir da tua presença, e que teu nome seja exaltado, toda a palavra de maldição, de peso, lançada contra as nossas vidas, eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a força do humanismo, do intelectualismo, que nega o sobrenatural, eu quebro das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir Jesus, aleluia, Deus é bom, Lucas 1, 16 e 17, e converterá muitos dos filhos de Israel, Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor, um povo bem disposto, quero ler mais uma vez, e converterá muitos dos filhos de Israel, ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência, prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor, um povo bem disposto, você já deve ter percebido nas pregações desse mês, estamos falando da unção profética, João Batista e Elias, eles apontam um movimento profético, diz comigo, toda igreja, toda família, todo cristão, precisa ser ativado no profético, você diz amém, entenda algo, esse texto é fantástico, ele fala do movimento profético na terra, o movimento profético na terra, ele prepara o caminho, para que a glória de Deus se manifeste, para que a plenitude de Deus se manifeste, João Batista, ele fluiu na terra, para que Jesus viesse, isso aconteceu, e eu quero te afirmar algo, a igreja do Cordeiro, eu e você, precisamos da unção profética, e a unção profética na nossa vida, prepara a volta de Cristo, Jesus está voltando, eu não sei o que você pensa disso, mas eu tenho certeza que ele vem para buscar o seu povo, eu tenho certeza que ele fez a promessa e ele vai cumprir o que ele prometeu, uma característica muito importante da unção profética, não só, na vida da igreja, mas na família, todas as vezes, que o profético está em um lugar, pessoas voltam para Deus, a principal função da voz profética, é alertar as pessoas para voltarem para Deus, é denunciar, o que afasta as pessoas de Deus, nos últimos anos, nos anos 70, é o meu? nos últimos anos, desde os anos 70, passou uma restauração, sob a igreja, a igreja foi restaurada nos cinco ministérios, e em 70 foi restauração do profético, você pode dar uma olhada, como era a igreja, que já tinha evangelistas, antes dos anos 70, e como ela tem crescido, depois dos anos 70, a igreja no mundo está crescendo, milhares de vidas estão se convertendo, voltando ao Senhor, você dá glória a Deus por isso? por causa da restauração profética, mas infelizmente, as vezes nós nos apegamos a coisas que não são importantes, então o que aconteceu com a restauração profética? muitas pessoas que entenderam um chamado profético, começaram a deixar a barba crescer, andar de sandália, alguns até tomavam bastões, e começaram a confundir, achando que o visual faz alguém profeta, ouça, você precisa de um mover profético, e se o mover profético é real na tua vida, o maior sinal, é vidas voltando ao Senhor, inclusive você, o profético, ele trabalha comigo mesmo, para que eu me arrependa dos meus pecados, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, muitas pessoas, não percebem isso, que a principal força do profético, é trazer as vidas de volta, o tema dessa manhã, é quebrando barreiras, para preparar um povo bem disposto, eu já expliquei, que o texto lido, fala de João o Batista, e que a principal característica dele, é trazer as pessoas de volta para Deus, mas, existem duas forças, do mover profético, importantíssimas para a igreja, que se essas forças do profético não fluem, não haverá disposição, primeiro, se o mover profético está num lugar, com liberdade de agir, na família, na igreja, as gerações, se encaixam, nós lemos no texto, que ele viria, e os judeus, voltariam a Deus, e diz mais o texto, diz que ele viria, no espírito e virtude de Elias, e eu ensinei, espírito é o DNA, mesma característica, e virtude é o poder, ele faria, através dessa unção e autoridade, que os corações dos pais, se voltassem aos filhos, e dos filhos aos pais, ouça, se na tua família, as gerações estão em pé de guerra, as gerações estão afastadas, as gerações estão frias, uma com a outra, os pais com os filhos, os filhos com os pais, você precisa da unção profética, porque a unção profética, ela traz transformação, bom, vocês estão aí, deixa eu melhorar um pouco aqui, quando eu leio as histórias bíblicas de profetas, Samuel, quantos lembram dele, qual foi o principal ato de Samuel, a sua unção profética, qual foi? o principal ato de Samuel, o principal ato de Samuel foi, ungir Davi, diz comigo, ungir Davi, mais bonito, vamos voltar lá para o dia, para a história, quem era Davi? um filho rejeitado, um filho desprezado, o profeta entra na casa, um profeta entra num lugar de rejeição, crise familiar, para trazer uma unção, que mudaria uma unção, ele entra na casa, passam os filhos, passam os filhos, e vão passando os filhos, e ele pergunta para o pai da casa, está todo mundo aí? sim, o pai esqueceu que tinha um filho chamado Davi, e o profeta fala para ele, não, está faltando alguém, ah, tem um menino aí, e por que isso acontece? alguns historiadores dizem, que Davi, não era filho, legítimo, ele era filho, com a serva, ele era filho, não com a mulher, mas com uma trabalhadora de casa, por isso ele era desprezado, mas o profeta entra, posso fazer uma pergunta? depois que Davi foi ungido, a rei, diante de todos os todos, o que aconteceu naquela família? houve uma grande revolução, por quê? porque a partir daquele momento, o pai olhou para ele de outro jeito, e os irmãos se levantaram em ciúmes, ouça o que Deus quer fazer na tua vida hoje, Deus quer trazer ordem na tua vida, Deus quer trazer ordem na tua vida, irmãos, muitas pessoas estão na igreja, no trabalho, na família, desanimadas, mas Deus quer preparar em você um povo bem disposto, Deus quer levantar um povo bem disposto, e não tem como ser pai, ou ser um pai feliz, com um filho que só dá trabalho, não tem como ser um filho feliz, com um pai que só critica, eu quero profetizar aqui nessa manhã, a virtude e o espírito de Elias, fluem nessa casa, e trarão na tua família, trarão no teu ministério, o encaixe de gerações, o mover profético vem sobre essa casa, para encaixar gerações, só que o próprio texto diz, se puder deixar o texto no telão, eu acho que é o versículo 16 ou 17, Lucas 1, além de quebrantar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, isso está profetizado no livro de Malaquias, está escrito, que ele vai quebrar, o coração do rebelde, a prudência dos justos, é o próximo, por favor, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a unção profética, a principal finalidade, trazer Israel de volta à presença do Senhor, levar o povo de Deus à presença do Senhor, amados, nessa casa, nós queremos que você volte a orar, eu sei que tem gente que fica até indignada de tanto que a gente fala disso, por isso nós abrimos na casa a oração na madrugada, queremos que você volte para a presença de Deus, é o lugar mais seguro para você edificar a tua vida, é o lugar mais seguro para você estar nele, uma vida de oração, uma vida de jejum, você está aí? Segundo ponto, queremos que a sua família entre em acordo, irmãos, quem aqui já passou dos 40, e se considera jovem ainda? Aleluia, ainda bem, passou dos 80 e se considera jovem, né irmã? Irmãos, eu lembro, eu não sei você, eu sou da igreja desde pequeno, eu já passei dos 40, eu lembro um dia, eu fui participar, de um culto, no centro professorado paulista, cantava uma música assim, uma revolução de louvor, está para acontecer, e eu fui lá, um monte de jovenzinhos, de várias igrejas tradicionais, levavam seus gravadores de pilha, e punham no palco, e ligavam, porque nenhuma igreja tinha bateria, nenhuma igreja tinha guitarra, nenhuma igreja tinha baixo, as nossas igrejas só tinham um órgão, o cara pedalava no órgão, e nós jovens quase dormíamos no culto, aí me levaram nessa reunião, pastor Adhemar, começou o louvor, eu falei, o que é isso? isso é demais, precisa pôr isso na igreja, cara que coisa fantástica, hoje para vocês é comum, mas alguns anos atrás irmão, não tinha nem violão, bateria, quando nós tentamos pôr a bateria na igreja que eu fazia parte, diziam que era instrumento da macumba, e que na igreja não entrava, aquela geração, graças a Deus, anos 70, o pastor fazia reunião com a gente, e ele falava, mas por que vocês querem pôr instrumento? aí graças a Deus irmãos, nós íamos na palavra, pastor vamos ler o salmo 150, pastor vamos ler o salmo 149, pastor está escrito, que os louvores tem que ser altos, estejam na sua garganta, os altos louvores do Senhor, então vamos fazer um teste, puseram a bateria, toca baixinho, acabou o culto, jovens do lado, adultos do outro dizendo para o pastor, o pastor no meio, não pode pôr isso, vai atrapalhar nosso culto, mas Deus, foi juntando as gerações, parece uma coisa simples, mas será pai, que você entende que teu filho, ele vem de coisas muito diferentes da tua, será que você o respeita, será que você filho, que está ouvindo coisas lindas de Deus, respeita aqueles que estão trabalhando antes que você, veja, uma coisa simples, quantos de aqui já vieram, quantos sem ser jovens, já vieram no culto de jovens aqui na igreja, é muito diferente desse, qual culto está certo, os dois, mas será que não tem gente, que julga, a pregação do jovem, ah, não tem tanto fundamento, ah, é muito alavá, e será que não tem jovem, que fala, nossa, que pregação, mais isso e aquilo, ouça, existem crises, na família, entre pais e filhos, existem crises, na igreja, entre gerações, mas quando há um ambiente profético, as coisas se encaixam, mas posso te dizer algo, só recebe galardão de profeta, quem recebe o profeta, na qualidade de profeta, na mesma casa, na mesma igreja, alguns podem se encaixar, e outros se recusarem encaixar, porque você não recebe o profeta, vamos lá, você pega o louvor de hoje, existe um estilo, as vozes abrem, você pega o louvor de sábado, tem até o rock do mumu, musão, eu lembro da minha época de roqueiro, os caras ficam assim, não dá para abrir voz, fazê-la assim, que música é melhor? desculpa irmão, a melhor música, que traz a presença de Deus, a melhor música, é a que traz a presença do Senhor, mas aqui tem gente, que julga isso, você não está aceitando o profeta, você não está aceitando o profeta, vou te dar um exemplo, quantos viram Felipe Pardo pregando aqui? um filho lindo que eu amo, ele falou duas coisas, na administração dele, duas coisas, que não tem refutação bíblica, duas, hoje aqui, você viu que de gente se converteu? eu poderia ter vindo aqui, falado um monte de coisa, com muita refutação, e como aconteceu quinta-feira, ninguém se converteu, mas eu estou aberto, a receber o novo, Paulo, o que você está dizendo? que o Felipe tem muito o que aprender comigo, mas eu preciso desesperadamente, da unção dele, não pense, que ele vai ficar sem ensino, se ele acessar o e-mail dele, agora já tem um e-mail que eu mandei, enquanto ele pregava, porque eu sei, ele está aberto, mas aonde eu quero chegar? irmão, quem nega a unção? agora será, amado, que o mover profético, quer trazer esse encaixe, na tua vida, na tua família, e você está fechado, quem não recebe o profeta, na qualidade de profeta, não recebe o galardão de profeta, é questão de receber, é questão de receber, irmão, eu não posso, vou dar exemplos, eu não posso olhar, para a minha sociedade, quando eu entro num ônibus, eu entro num metrô, eu entro num teatro, eu entro numa igreja, todo mundo está assim, sim ou não, e a igreja não vai entrar nesse, eu não posso negar, que está acontecendo uma coisa, e eu entendo, que o meu coração, tem que se render a isso, o meu coração, tem que se unir a isso, porque estou te dizendo, Deus quer fazer, algo glorioso, na tua vida, mas sabe o que acontece, muitos estão desanimados, primeiro, porque estão desanimados, porque não voltaram a Deus, não estão orando, não estão jejuando, não estão meditando, na palavra, segundo, porque estão em choque, em gerações, eles estão em choque, em gerações, amado, o ambiente da tua casa, tem que ser uma delícia, vocês tem que estar felizes, pais e filhos felizes, com ideias diferentes, felizes, vocês estão me ouvindo, terceiro, toda a força de rebeldia, tem que ser alcançada, pelo profético, para entrar na obediência, dos justos, ouça querido, eu tenho aprendido, algo com Deus, nesse tempo, eu tenho ensinado, quem prega, tenho falado isso aqui, não pregue, para convencer, quem não quer te ouvir, pregue, para abençoar, quem está te ouvindo, eu vinha, para os cultos, aqui, amado, e eu percebi, uma pessoa, não me ouvindo, eu largava, todas, que queriam Deus, e eu focava, naquela, eu vou ajudar, ela vai mudar, ela vai mudar, eu mudei queridos, hoje, eu prego, para quem quer ouvir, eu não vou, te convencer, quem te convence, é o Espírito Santo, se você, quer ouvir, o que eu tenho, eu tenho certeza, que eu tenho, algo para soltar, na tua vida, eu tenho certeza, que Deus, vai abençoar, a tua história, eu tenho certeza, que você vai viver, novidade de vida, e o que significa isso, a unção, profética, eu estou aberto, ela me tira, das minhas rebeldias, ela me tira, dos meus limites, ela me tira, dos meus erros, ela me tira, daquilo, que não está, testificando, dentro da palavra, quantos aqui, reconhecem, eu quero reconhecer, sobre a minha vida, literalmente, que as vezes, você está, num culto, e numa simples, leitura, de texto bíblico, você percebe, algo em você, que não é de Deus, eu vou dar, um exemplo, irmão, eu brinco, muito com o futebol, o meu time, estava mal, ganhava de ninguém, eu brinco, aí melhorou, está ganhando, domingo passado, eu cheguei do fé, agora fui para casa, tomei banho, para vir pregar, para vir pregar, aqui a noite, e estava passando o jogo, do meu time, eu queria que ganhasse, ainda mais do Corinthians, tem que ganhar, milagre sobrenatural, eu comecei a perceber, força do inferno, dentro de mim, aquilo começou a mexer, com a minha emoção, não, que lógico, que tudo pode mexer, você vê uma criança, sofrer, não mexe, alguém cantando parabéns, você se alegra, alguém dando risada, concorda, se uma pessoa dá risada, você não dá também, mas eu percebi, algo satânico, a idolatria, que eu tinha, por time, perto de mim, ponto de trazer sofrimento, a irmã desliguei a TV, pus a mão na minha cabeça, e disse, diabo, eu não sou teu tempo, diabo, você não me controla, Palmeiras não é nada para mim, Jesus é tudo para mim, irmão, mas de verdade, eu estava grudado na cadeira, vai, 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 eu falei, o que é isso, cara, isso não compete a você mais, eu tive que desligar, Paulo, o que você está dizendo, será que eu e você estamos abertos, para que a voz de Deus, nos tire de aspectos ruins, você quer ver uma coisa, querido, a oração, todo mundo aqui sabe, que orar é bênção, orar é algo maravilhoso, amém, abre um parênteses, sobre oração, oração não é reza, reza, você vai a Deus, ó, o pedido número 1, o 2, o 3, e o 4, só como a gente faz curso de oração, a gente começa assim, eu te exalto, eu estudo, grande, santo, majestoso, poderoso, pedido 1, 2, 3, 4, e agora, eu te agradeço, porque tudo está pronto, aleluia, isso é reza irmão, oração, é diálogo, é falar e ouvir, oração, é uma estrada de mão dupla, vai, e volta, se você é alguém, que prostra o teu joelho, e fala, 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 pede, 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 e não escuta, você está rezando, oração, é muito mais profundo que isso, é ter tempo para ouvir a Deus, eu jamais vou orar sem minha palavra, sem a palavra, nem que seja no celular, porque Deus usa a palavra para falar, diz comigo, oração, é um tempo maravilhoso de comunhão, onde eu converso com o meu pai, você está aí? fecha o parênteses, nós já escutamos, quantos de nós, não conseguimos romper, para ter uma vida de oração saudável, sabe porquê? estamos resistindo ao profético, quando fala desse tempo de buscar de madrugada, quando fala desse tempo de um sobrenatural e avivamento, nós, até podemos ouvir e aplaudir, mas nós não recebemos, quando o profético vem, ele tira a gente da rebeldia, ele estabelece a gente na prudência dos justos, de novo, João o Batista, representa o profético, o profético que ele representa, tem como prioridade, trazer as pessoas de volta a Deus, segunda prioridade, converter as gerações, uma a outra, terceira, arrancar a rebeldia, e nos levar à prudência dos justos, aplauda o Senhor por isso, aplauda o Senhor por isso, fique em pé um pouquinho, olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela, tenho uma boa notícia para você, você está no lugar certo, na hora certa, diante do Deus certo, e certamente, se você quiser, essa unção profética, será ativada na tua vida, será ativada na tua família, creia, este é tempo, da unção profética, correr na tua vida, como rios, ainda que seja deserto, se transformará em jardim, e se for jardim, se transformará em bosque, esse é tempo de Deus na tua vida, alguém crê, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, eu vou pedir para você, ficar em pé um pouquinho, vou ler dois parágrafos, e um texto bíblico, com você em pé comigo, João o Batista, tinha como principal missão, converter o povo judeu a Deus, também, trazer reconciliação, daquele povo eleito e amado, para o seu pai, além dessa ação fundamental, João o Batista, deveria ser um instrumento profético, para que as gerações, se reconciliasse, entre elas, e que todos os prisioneiros, das injustiças das trevas, fossem transformados, em prudentes e justos, e isso aconteceu, pela manifestação, da voz do Senhor, através de João o Batista, por 400 anos, houve um silêncio sobre a terra, quando João o Batista, vem para a terra, ele rompe com o comum, ele sai da sinagoga, e vai para o deserto, e ali no deserto, ele passa a ser a voz do Senhor, Deus, nessa manhã, ele diz para você, preciso de você, fluindo no profético, porque há muito silêncio, em muitas casas, há muito silêncio, em muitos lugares, e eu quero te enviar, a esses lugares, para que a minha voz, a unção profética, entre nesses lugares, você está aí? Já vamos, daqui a pouco, você já senta, e isso aconteceu, pela manifestação, da voz do Senhor, através de João o Batista, certamente, a voz do Senhor, é poderosa, pelo desejo do Senhor, pela direção do Senhor, pelos valores, pelas ordens, que vinham do Senhor, João, profetizou, e mudanças, passaram a acontecer, eu quero que você, leia Salmo 29, versículo 4, ou versículo 9, bem forte, quero que você, levante a sua mão direita, se você pode, pode levantar a esquerda, também, mas, olha para quem, está ao teu lado, e fala assim, a unção profética, é real, Deus quer, que assim como João, foi a sua voz, esta igreja, você, seja a voz dele, no meio do silêncio, que há nesse mundo, esse mundo, precisa da voz do Senhor, vamos ler, Salmo 29, de 4 a 9, vamos ler, 29, de 4 a 9, vamos ler, a voz do Senhor, a voz do Senhor, é forneosa, a voz do Senhor, é cheia de majestade, a voz do Senhor, é processo, sim, o Senhor, é processo, do livro, que nos faz, a voz do Senhor, e nos faz, a voz do Senhor, que nos faz, que nos faz, o Senhor, a voz do Senhor, se você puder dar as mãos para quem está do teu lado mãos, essa é a introdução da ministração dessa manhã eu quero profetizar e declarar existem muitas pessoas que precisam de você com o são profético pessoas que precisam voltar para Deus pessoas que precisam ser reconciliadas em sua família pessoas que precisam ser livres da rebeldia e pela fé que eu tenho em Cristo no propósito que ele determinou para essa manhã o meu desejo é que toda a força profética liberada do reino, dos céus para a nossa geração possa vir sobre a tua vida então eu queria que você declarasse sobre quem está do teu lado a voz do Senhor a voz do Senhor a voz do Senhor a voz do Senhor comece a declarar a voz do Senhor tocando essa vida fortalecendo essa vida porque a voz do Senhor é poderosa porque a voz do Senhor é cheia de majestade porque a voz do Senhor quebra algo mais duro que seja porque a voz do Senhor faz saltar porque a voz do Senhor separa as labaredas de fogo a voz do Senhor faz tremer o deserto a voz do Senhor faz nascer a voz do Senhor faz nascer agora vou embora agora Obrigado. Pai, nós ativamos nessa manhã mover proféticos sobre cada pessoa que veio aqui. Senhor, eu não me preocupo se entende todas as coisas. Mas eu libero pela fé um novo nível profético. Um novo nível profético. Que a tua voz flua através dos teus filhos. Senhor, nós queremos levar a tua voz nos lugares de silêncio para que as pessoas voltem ao Senhor para que haja restauração de gerações para que a rebeldia perca para a prudência dos justos. Haja ativação da voz do Senhor que a unção profética flua aqui em nome do Senhor Jesus. Você diz amém. Pode soltar as mãos antes de sentar. Temos direito a tudo o que Jesus conquista. Temos direitos de viver nessa terra dias melhores. Temos direitos de experimentar uma vida radiante quando o mover profético é ativado sobre a tua vida sobre a tua igreja sobre a tua família sobre a tua casa de paz não se esqueça existe um termômetro que você põe no braço e você sabe se você está com febre existe um aparelho que você pode pôr no braço se aperta o botão ou aperta você sabe como está a tua pressão e existe uma maneira de medir se o profético está na tua vida como as pessoas estão voltando para Deus as pessoas querem a Deus mas as gerações estão entrando em aliança em acordo mas a rebeldia sai e a prudência vem mas guarda algo e é aqui a administração de hoje estamos num mundo que jaz no maligno e nesse mundo que jaz no maligno existem milhares centenas de milhares de dardos através de feitiçaria macumbaria satanismo pela força do nosso pecado existe tanto levante que é tão difícil permanecer em alegria nós temos o caso eu vou contar um caso eu não estou vendo ninguém da família aqui mas sim uma criancinha aqui da comunidade brincando acho que é terça-feira e na brincadeira chamou Mateus essa criança e na brincadeira tomou a paulada na cabeça foi operado vai ficar 10 dias internado ontem eu orei com ele ele queria falar comigo a criancinha queria falar comigo eu orei por ele essas coisas nos entristecem eu não sei se vocês viram o que aconteceu ontem no Nepal alguém sabe quantas pessoas morreram? mil e quatrocentos gente isso é triste vocês viram os cristãos sendo mortos decapitados na praia a gente hoje vai pra mídia uma reportagem que incrimina o ex-presidente a corrupção correndo soca essas coisas são armas do inferno pra que a gente aceite o silêncio pra que a gente tenha uma visão fatalista hoje você pode pôr na internet amado você vai encontrar um monte de pastor homem de Deus lindo criticando o que eu estou pregando com uma visão fatalista o mundo não vai melhorar ninguém vai melhorar a tendência é só piorar agora pensa comigo nós só vamos sofrer daqui pra frente é isso? não são os mesmos textos que falam do sofrimento e muitos deles no mesmo lugar que fala de dor perseguição morte fala de um gigantesco avivamento fala de um derramar sobre a terra nunca igual e porque eu estou falando isso com você antes de você sentar o meu principal objetivo nessa manhã é te encher de expectativa e alegria tuas finanças estão apertadas a nossa também se tem guerra na saúde a gente também há crise na tua família na nossa também mas nós temos um Deus que faz milagres eu quero que você antes de sentar saiba disso o diabo nos odeia problema é dele porque Deus nos ama e Deus tem preparado coisas tremendas pra tua história pra minha história e pra essa nação só que muitos de vocês apesar da fé apesar de amar a Deus estão cansados o culto perde o brilho quantos de vocês talvez há um ano dois, dez anos atrás quando chegou aqui na casa ah, encontrei minha igreja ah, que demais e hoje toca o despertador ah, é verdade que eu tenho que ir estou cansado nessa manhã o céu se abre e não vem renovo sobre a tua vida o Senhor me mostrou hoje de madrugada eu passei muito mal o dia de ontem resfriado e tive uma prova começou às nove da manhã até logo às seis da tarde eram seis provas e quando acabou a prova eu não sabia nem onde eu estava e eu cheguei em casa e capotei aí eu melhorei e de madrugada eu fiquei buscando o Senhor e o Senhor me disse isso aquele noivo olhou pra noiva com tanta alegria quando ela apareceu tão bonita naquela cerimônia e hoje ele não tem ânimo pra ela aquele pai quando tomou aquele filhinho aquele bebê nos braços ele se alegrou ele beijou ele teve tanto cuidado e hoje ele não tem paciência pra jogar bola não tem prazer pra passear no parque aquela pessoa que chegou na comunidade carregando vício dores e foi liberta e estava em todos os cultos terça de madrugada estava aí ia pra casa de paz na quarta quinta de noite estava aí 60 anos de idade e sábado no culto de jovens domingo de manhã e domingo de noite e hoje quase não consegue vir você está num lugar onde Deus vai restaurar a tua alegria Deus vai restaurar a tua alegria Deus vai restaurar a tua alegria pergunta antes de ministrar quantos precisam dessa palavra então aplauda o Senhor pode sentar é muito simples 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19 podemos ler juntos se esperamos em Cristo só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens se esperamos em Cristo só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens muitos cristãos estão cansados sobrecarregados têm perdido o prazer do culto da oração do jejum meditação da palavra da vida profissional dos sonhos da família e isso acontece por faltar um ambiente profético ouça o que esse texto está me ensinando ouça esse texto revela um quadro sobre natural se esperamos em Cristo somente nessa vida somos os mais miseráveis dos homens se esperamos em Cristo somente nessa vida somos os mais miseráveis dos homens Deus não quer que você limite Ele aquilo que está à tua volta que você limite Ele para aquilo que é a tua circunstância há muito mais que isso querida igreja há muito mais que isso ouça se você está aqui só para comprar uma casa nova daqui a pouco você tem ela o que você vai querer mais agora eu quero o carro ah conquistou o carro o que você quer mais agora eu quero ser presidente numa multinacional conquistou a presidência o que você quer mais agora eu quero ser arcanjo o querubim da guarda as coisas da terra amado quanto mais você tem mais você quer ter quanto mais você adquire mais você quer ter Deus quer levantar uma igreja que conquista na terra mas sabe que o melhor está nele e como isso acontece em um ambiente profético em um ambiente que a gente sabe que há muito mais do que há aqui que há muito mais do que há aqui fala para quem está do teu lado desânimo é algo universal é uma doença que atinge qualquer tipo de pessoa o rico o pobre o feio o bonito o fraco o forte todos podem desanimar esse mundo jaz no maligno a guerra é real se você não enxerga o que o pai enxerga como encarar a guerra se você só mira as coisas dessa terra se o padrão para a satisfação é a plenitude na terra como eu vou vencer a guerra onde o mundo está controlado pelo diabo olha para quem está do teu lado dá um sorriso fala tem muito mais que isso em Deus há muito mais que isso um dia Jesus disse para aquelas pessoas é o pão que vocês querem vocês estão atrás de mim ou atrás do pão igreja não podemos repetir esse erro em Jesus há muito mais que pão em Jesus eu sei quem eu sou em Jesus eu posso todas as coisas em Jesus eu entro numa nova atmosfera de vida o desânimo é uma doença terrível primeiro é universal pois todos podem ficar desanimados segundo é recorrente porque pode acontecer muitas vezes você desanima alguém te alegra o marido chega do trabalho cansado a esposa é a sábia a mulher virtuosa de provérbios 31 percebeu que ele está mal faz um agradinho ali faz algo gostoso faz um carinho elogia aí ele animou daqui a pouco parou o elogio desânimo é algo recorrente não é porque uma vez vencido não tem umas enfermidades que você só tem uma vez depois que você tem nunca mais pega me lembram uma catapora cara eu acho que eu tive duas vezes catapora não eu acho que eu tive sarampo ah eu tive as três catapora rubela e sarampo é esquece catapora uma vez só desânimo não é assim quando o teu olho está só nessas coisas amado toda hora você vai ter motivo para estar frustrado toda hora você vai ter motivo para estar reclamando em Deus temos mais se esperamos em Cristo só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens eu vou vencer nessa vida eu vou conquistar nessa vida mas mesmo que eu não conquiste tudo o que eu sonhava mesmo que eu não vença tudo o que eu imaginava meu galardão está preparado eu acho que estou pregando para a igreja errada mas vou continuar aqui é a Avenida Atlântica 95 é isso mesmo se a nossa expectativa é terrenal seremos miseráveis mas quando nossos olhos se abrem vem um novo ânimo vem uma nova perspectiva o desânimo é uma doença terrível universal todos podem ficar desanimados recorrente pode acontecer muitas vezes olha para quem está do teu lado e fala pior é contagiosa você vai do lado você vai do lado de uma pessoa desanimada daqui a pouco você está que nem ela a Bíblia diz as más companhias corrompem os meus costumes o desânimo é algo contagioso se você fica escutando pessoas que estão desanimadas você vai ficar desanimado então vou lá de novo lembra que nós estamos estudando que o João o Batista que representa a unção profética dos nossos dias ele viria no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos dos rebeldes a prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto olha para quem está do teu lado e fala Deus quer ver você bem disposto temos que estar dispostos para lutar para cumprir o chamado para cuidar do que é nosso mas o desânimo é universal é recorrente é altamente contagioso e por que vem o desânimo? cansaço físico fala para quem está do teu lado quem fica cansado fisicamente pode se desanimar frustração você confiou numa pessoa ela pisa na bola você desejava alcançar algo e não conseguiu mas aparente derrota mas ansiedade rejeição medo o desânimo vem sobre as nossas vidas por cansaço frustração aparente derrota ansiedade rejeição medo abre a tua bíblia comigo em 2ª reis capítulo 6 versículo 15 2ª reis capítulo 6 capítulo 6 versículo 15 se esperamos em Deus somente nessa vida somos os mais miseráveis dos homens a bíblia diz se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz se esperamos em Cristo somente nessa vida somos os mais miseráveis dos homens se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz igreja vem aqui um pouquinho comigo muitas pessoas cheias de sonhos de Deus cheias de potencial pessoas que poderiam estar caminhando de fé em fé de glória em glória tem estado em crises sabe por que? porque elas não estão em um ambiente profético elas não conseguem enxergar a realidade de Cristo elas só enxergam as circunstâncias aparentes elas só enxergam as circunstâncias aparentes ouça a igreja amada Deus quer ativar o profético nessa manhã nós já oramos por isso já oramos por isso e porque ele quer ativar para que você comece a enxergar coisas novas para que você perceba uma realidade maior do que a que você está vivendo vou tentar explicar o que está acontecendo aqui comigo eu tenho que levar a palavra para um lugar e existe uma separação entre nós me ajuda a quebrar vamos transportar esse muro Deus quer abrir um novo panorama para a tua vida Deus quer abrir uma nova temporada para a tua vida e isso está dentro da visão profética isso está dentro da visão profética oça amado se você não enxergar a tua mulher como Deus enxerga você não vai amar a tua mulher como ela deve ser amada se você não enxergar teu filho como Deus o enxerga você não vai amar teu filho como ele deve ser amado se você não enxergar as pessoas da tua casa de paz como Deus quer que você enxergue você não vai amá-los se você não se enxergar como Deus se enxerga se esperamos em Deus somente para essa vida somos miseráveis o ambiente profético revela aquilo que não é como se já fosse uma pessoa que não enxerga uma pessoa que não enxerga o profético ela se torna arrogante e crítica uma pessoa que não enxerga uma pessoa que não flui no profético ela acha que ela é a única que tem razão quando você flui no profético você sabe que só ele tem razão porque porque as vezes você olha para um drogado uma pessoa doida você olha para ele e você vê ele um pai de família você vê ele uma pessoa restaurada aos teus olhos ele não merecia ajuda mas aos olhos de Deus você já está abraçando ele se esperamos em Deus somente nessa vida somos miseráveis dos homens ouça amado há uma unção que já está ativada aqui é tempo de enxergar o que Deus enxerga aleluia e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros então o seu servo lhe disse ai meu senhor que faremos diz pra mim quantos personagens tem nesse texto o servo do homem de Deus o homem de Deus e o exército preste atenção o servo do homem de Deus se é servo do homem de Deus é alguém especial o servo do homem de Deus saiu de manhã e ele saiu despertou e ele olhou e ele falou meu Deus quantos inimigos quantos inimigos o que faremos provavelmente ele desanimou provavelmente ele deve ter dito a vida a dor o azar o que será de mim oh o que será de mim o que será de mim diante de tantos inimigos o servo o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu será que ele foi orar tinha reunião na igreja dele na madrugada era muito cedo ele foi orar mas ele percebeu que estava cercado ai meu senhor o que faremos você pode ler o próximo verso você mesmo vamos ler mais uma vez olha para quem está do teu lado e pergunta assim será que Deus mudou? será que Deus perdeu mais anjos? igreja eu vim aqui dizer o diabo quer te desanimar o diabo quer te encher de problema para você abaixar tua cabeça e ficar ouvido a dor o azar minha família não muda minha casa não muda minhas finanças não mudam eu não conquisto mas Deus está dizendo para você João Batista já veio João Batista já veio o ambiente profético já está armado é uma nova temporada onde aqueles que me amam não esperam em mim só nessa vida eles sabem o que eu tenho preparado para eles eles sabem que a porta dos céus é estreita mas as ruas são de ouro eles sabem que há um lugar preparado para eles eles sabem que eles não estão só eles sabem que meu espírito está com eles irmãos me traz a memória me ajuda a pregar qual é a enfermidade do nosso tempo qual é a maior enfermidade do nosso tempo depressão do que eu estou falando aqui graças a Deus não estamos deprimidos mas por que depressão falta de ânimo e por que falta de ânimo porque talvez você investe investe num filho e ele não está seguindo o caminho que você queria porque as vezes você trabalha trabalha no ministério e parece que você não é honrado porque as vezes você tem sonhos e não consegue adquirir ouça Deus quer te colocar no ambiente profético Deus quer te colocar no ambiente profético qual é o ambiente profético eu sei que tem um monte de cavalo e cavaleiro que vão contra mim eu sei que tem muito inimigo mas quer saber eu conheço o meu Deus e há muito mais ao meu favor eu não sei quantos aqui gostam ou não gostam do Silas não precisa responder não, não do Silas aqui do Silas pastor Silas Malafaia pastor Silas Malafaia pastor Silas Malafaia tinha um debate com John Williams na Globo ele foi gravar o programa com John Williams e em cima da hora disseram para ele John Williams não vem então nós trouxemos Joe Soares um autor da novela que eu não sei o nome e uma mulher que era procuradora eu acho que era isso desembargadora não, desembargadora todos a favor de uma nova família se o pastor Silas Malafaia pediu para a Globo eles estão em três eu quero levar comigo o senador Magno Malta a Globo não permitiu talvez você não goste do jeito que ele fale ele parece que ele nasceu bravo aquele cara mas quando ele nasceu mas ele defendeu a família ele disse uma mensagem que mandou para a gente por WhatsApp é eu para alguns eu estava sozinho mas tinha muito mais gente comigo ouça Deus está te chamando para se animar amado talvez você está olhando para a tua vida financeira e está desesperado desanimado mas Deus está dizendo olha para mim olha para mim olha para mim eu estou com você há muito mais que isso há muito mais que isso eu tenho muito mais para você amados quem aqui algum dia fez aniversário esperava uma festa surpresa e não teve magou, não magou? acontece irmão quem sabe seja esse ano mas foi nesse ano então no próximo eu lembro quando eu era jovenzinho eu queria entrar numa faculdade numa universidade e aí o meu cursinho fez uma prova o meu cursinho que eu estudava diziam que era um dos melhores fez uma prova lá um simulado e era um simulado para ganhar bolsa aí eu passei em segundo lugar de todo o cursinho eu passei em segundo cara eu fiquei feliz aí meus professores disseram a vaga é tua você já entrou irmão eu não entrei prestei a universidade e não passei cara fiquei mal fiquei triste quantas frustrações quantas coisas a vida disse não para mim e para você mas eu estou dizendo para você que tal você parar de olhar para o exército do inimigo e olhar porque eu tenho preparado que tal você parar de olhar para as besteiras e para as forças do inimigo contra a tua vida as vezes são coisas reais importantes e olha para aquilo que eu tenho prometido amado se o diabo conseguir te desanimar como as coisas mudam se você não tem ânimo para orar se você não tem ânimo para restaurar a tua casa se você não tem ânimo para trabalhar no ministério se você não tem ânimo para comer se você não tem ânimo para viver o diabo venceu por isso o ambiente profético muda a história por quê? porque ainda que eu esteja rodeado de inimigos mais são aqueles que estão comigo mais são aqueles que estão comigo aleluia vamos ler o próximo versículo let's read let's read the next verse vamos ler let's read se você está aqui nessa manhã e tem tanta coisa te cercando te desanimando se existe tanta força contra você eu pedia para você ficar de pé um pouquinho eu levanto as minhas mãos e eu oro para que o Senhor abra os teus olhos para que o Senhor abriu os olhos existem carros de fogo carros de fogo cavalos do Senhor a volta do profeta se há um som profético que está na tua vida que os teus olhos se abram agora feche os teus olhos naturais e abra os teus olhos da fé abre os teus olhos abri os teus olhos certamente se a unção profética estiver ativada em nossas vidas experimentaremos a renovação que aquele jovem sérvio de Eliseu experimentou como será que ele ficou depois que os olhos dele se abriram ele estava dizendo antes ai meu Senhor o que será que ele estava dizendo agora que possamos ser um povo bem disposto o que Deus tem preparado para a tua vida é maravilhoso quando enxergamos na ótica de Deus como Josué o Senhor te diz hoje ninguém te poderá resistir Josué estava triste porque Moisés tinha morrido Josué estava triste porque o seu líder tinha morrido e o Senhor fala para ele ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei esforça-te tem bom ânimo esforça-te tem bom ânimo amado o Senhor está dizendo para você nessa manhã eu sou contigo abre os meus olhos abre os teus olhos para de olhar os problemas olha para as promessas da minha palavra eu sou contigo esforça e tem bom ânimo esforça e tem bom ânimo Jesus um dia disse fica de olhos fechados por favor em João 16,33 Jesus disse no mundo tereis aflições tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo eu venci o mundo o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado se esperamos em Cristo somente nessa vida somos os mais miseráveis dos homens igreja, minha oração meu clamor nessa manhã é para que os teus olhos se abram e eu e você possamos os nossos olhos se abram eu e você possamos perceber quantos planos lindos Deus tem para nós como a sua presença está ao nosso lado a Bíblia diz que se participamos dos sofrimentos de Cristo participaremos também da sua glória nós não podemos sofrer como ladrão como homicida como mentiroso mas nós passamos sofrimentos mas nós podemos perceber que muito mais são os que estão conosco se você puder dar as mãos para quem está do teu lado fechar teus olhos alguém me ajudar no teclado para quem está do teu lado para quem está do teu lado